Muito boa tarde, estamos aqui com o programa de balanço autárquico que temos vindo a fazer com os vários partidos políticos de Oliveira das Meias, com atividade e organização em Oliveira das Meias e hoje temos connosco Óscar Oliveira, coordenador da Conselhia do Partido Comunista Português em Oliveira das Meias. Boa tarde, Óscar Oliveira, obrigado por ter aceito o nosso convite e o tema é mesmo este, que balanço é que o PCP faz desta gestão autárquica que este ano vai concluir-se os quatro anos e vamos às eleições de novo. Então, novamente, muito boa tarde a todos, principalmente agradecer o convite que o Correio das Meias da FMTV me proporcionou para estar aqui a colocar, dizer também uma boa tarde aos ouvintes, aos ouvintes olivarenses desta rádio e também colocar que, pronto, é a minha internação, de alguma forma, pode ser também um contributo, na opinião do PCP, um contributo para a reflexão, pá, dos problemas que hoje o país e o distrito e, principalmente, o Conselho se afrontam, pá, numa altura de grandes dificuldades no plano social e no plano também com as medidas que foram de confinamento, que as pessoas não saíam, muitas vezes era muito difícil contatá-las, conhecer os problemas, etc. Pronto, o Governo recentemente decidiu anular o estado de emergência, mas há medidas de confinamento, regras que se mantêm. Por isso, agradecer o convite e acho que isto é salutar. Pronto, só a pergunta que o Eduardo me está a fazer. Pronto, eu sou muito transparente naquilo que vou dizer. Eu acompanhei este Conselho durante 30 anos. Em 30 anos, isso aí, consegui. E durante 10 anos, até outubro de 2020, eu estive em OVAR, acompanhei o Conselho de OVAR. Não só o OVAR, mas o OVAR não interessa, mas conheci-lo. E estava um pouco, a única coisa que eu conhecia era da intervenção da minha camarada Anés Aura e outros que estiveram neste período, passaram aqui por Conselho, conhecendo e de vez em quando lia o Corredas Mais e tal, e tal, porque a minha preocupação, efetivamente, era OVAR. E aquilo que eu conheço, eu conheci, durante aquele período, fui eleito à Assembleia Municipal no mandato de 2005-2009, na altura em que o Sr. Iapa Sessão era Presidente da Câmara e tínhamos dois deputados, que era o Irmão Loureiro, que era o Presidente da Assembleia, e da bancada PS, era a Dra. Helena Terra. E foi nesse período que, pronto, muitas das coisas dos dossiês, das câmaras, dos orçamentos e tal, fui conhecendo. Nós, a partir de 2009, não elegemos ninguém para a Assembleia Municipal. E, neste último mandato, elegemos um eleito na Assembleia Fresia de Cesar. O que é que começa com isto? Pronto, quer dizer, aquilo, o conhecimento que o PCP, e através do PCP e o Oscar Oliveira, o que conhecemos é aquilo que fez nos jornais, às vezes vou pesquisando algumas coisas e tal, mas há coisas que, pronto, que do mandato de 2017-2021 é neste contexto que eu vou fazer a minha intervenção, porque há elementos que eu não conheço, não é? Porque uma coisa é estar de fora, outra coisa é estar na Assembleia Municipal. E isso não quer dizer que o PCP, há quem diga, que é o CDU, mas nós, o CDU é no campo das eleições, depois é na Assembleia. É o partido com os Estados Unidos. É o partido com os Estados Unidos, como é o PEB, e tal, pronto, é assim. Isso não impediu, durante este mandato, do PCP ter intervido em muitas questões. Ter uma atividade, uma atividade dentro de suas... Independentemente de ter eleitos ou não, o PCP esteve sempre presente a acompanhar a vida do Conselho. Tivemos a nossa intervenção, eu posso focalizar algumas, intervenções que nós fizemos, e tivemos uma intervenção, tivemos contato com as populações, reuniões com algumas instituições, o caso, tivemos um projeto de lei sobre a questão do... desculpa lá já agora, não está tudo na cabeça. Tenho aqui, agora. Por exemplo, tivemos uma intervenção, até com uma deputada da Assembleia da República, por causa das obras que já foram efetuadas da Escola de Feijões. Ah, da Escola de Feijões. Da Escola de Feijões, tivemos uma intervenção. Tivemos uma intervenção sobre o encerramento do Balcão da Caixa Geral de Postos, em Nogueira do Corabo. Nós publicámos, o Corréns mesmo publicou-se. Tivemos também uma intervenção sobre o não pagamento de salários em atraso naquela PSIS de Nogueira do Corabo, de apoio aos idosos, e que estava em causa não só o não pagamento, que é uma injustiça, mas que estava em causa do funcionamento da própria instituição e do funcionamento do entendimento dos cuidados primários aos jovens, às crianças e aos estudantes que estavam nessa instituição. E muitas outras. E tivemos também uma grande intervenção, que também é de seu conhecimento, em relação, que agora, até recentemente, fomos convidados para aquele movimento cívico de indefesa da água, por causa do aumento das tarifas da água. Estive lá com uma docação do partido, nós também, há uns anos, que temos tido, aliás, temos sido os únicos dos partidos políticos que temos uma posição de coerência em relação à privatização da água, da entrega, do município de água em água. A exploração. A exploração. E o que é que acontece? Acontece que nestes pressupostos, aquilo que nós ouvimos dos munícipes, é que a água é caríssima, as taxas são elevadíssimas. Há outros problemas em relação à ligação, à ligação também, e que muitas vezes a Câmara está a fazer o trabalho que deveria ser da competência da indágua. Eu ainda, por exemplo, recentemente, há três semanas, fomos fazer uma visita a Cesar, a uma estação de tratamento de águas residuais, em que, de vez em quando, vai lá uma cisterna, sugar a água que lá está, muita espuma, não sei o que é que lá põe, e depois faz aquelas descargas, para a noite dentro, para ninguém ver, faz aquelas descargas para um riacho, e aquele riacho é um afluente que vai ter ao Rio Antuano. E o que é que isto provoca? Pá, naturalmente, graves problemas ambientais. Pá, para os peixes, e mesmo, se calhar, até no âmbito da agricultura. Onde é que acha que o município aí podia intervir mais que o que tem que intervir? Eu acho que, para o valor, eu agora não conheço, a aquisição, a aquisição da indágua, das águas, das águas, a remunicipalização, é isso que se diz, pá, acho que devia ser uma competência só de indágua. A Câmara não deve estar aí, porque quem tira benefícios é indágua, quer dizer, nós pagamos a nossa água. No fundo, acha que quem devia pagar essa situação dos rios, etc., devia ser quem exportar? Mas já cheguei em município, teria que ter outro papel que tem tido, poderia ter feito alguma coisa, qual é isso que faz sobre isso? Mais fiscalizador, mais fiscalizador. As obras que estão sem haver, muitas das obras, não sei se são, isso posso pôr aqui, ter um facto de consumar, muitas das obras que está-se a fazer aí, de saneamento, etc., etc., é da competência, a água, pronto, eles têm uma perspectiva de gastar 4,3 milhões de euros na cobertura da rede, na cobertura da água e de saneamento, pronto. Isto é da competência da indágua, não é? Deve ser. Agora, a Câmara tem que ter um poder de fiscalização. Portanto, acha que a Câmara devia fiscalizar mais a concessão que está a ser atribuída aos privados? Naturalmente, não, nós até sabemos que é o contrário, nós aquilo que defendemos, por isso é que disse que é o único partido, que devia ser a reversão da água, novamente. Tornar a municipalizar a água. Municipais da área. É que o Fé do PCP acaba de voltar para o município, para a expulsão do município. E trazia-se, caramba, mais a reuniões. Agora, como está na moda agora a municipalização, e isso também vamos discutir isso, não é? Acho que agora a Assembleia da Aérea Pública, já discutiu, pronto, aqui no Conselho, é o vosso conhecimento, esta questão da municipalização da educação. Agora, isto é muito bonito. Eu conheci outros municípios que foi-lhes colocada sobre a cultura e a ação social. E o município não aceita-lhe. Porque uma coisa é propor a a área, se é da educação, outra coisa é as competências financeiras. Mas acha que os municípios, o município de Oliveira das Meias, nomeadamente, não está preparado para receber a responsabilidade de todas as escolas de concelho? Não, eu não digo isso. Eu não digo isso. Eu acho que isso, eu costumo dizer, deve ser ou ser dono. O que é da competência do município, os problemas do município, é da competência do município. Transferir agora... A parte das infraestruturas é do município e a parte dos docentes, dos assistentes auxiliares é do município. Naturalmente, já não basta a competência que tem em relação ao primeiro ciclo, não é? Não, neste momento em relação ao mesmo, Oscar, todas as escolas estão sobre o estado do município. O que o Oscar pretende aqui dizer é que o estado vai passar mais responsabilidades para o município. Eu não sei o que está previsto para aqui, mas o que eles prevêem é toda, até na área da saúde. É a área social, a área da cultura... Pois, exato. É a área da saúde... Municípios todas as infraestruturas, incluindo saúde. Agora, o que é proposto para aqui, não sei, para já foi a municipalização, a educação. A educação já está há muitos anos. Pronto. Já está há muitos anos. Depois está há meio de 12 anos, do ensino secundário. O secundário não está há muitos anos. Ok. Eu lembro disso que nós viemos aqui até um debate com deputados nessa altura. Deve estar para aí há volta de 10 anos. Não estamos. Sim, sim. 10 anos. Desde 2014. 2014, não é? Não é há muito tempo. É dos mandatos. É dos mandatos. Agora, o problema é se tem, e isso não posso aqui afirmar, também não tenho acompanhado devidamente, como disse, é aquilo que vejo nos jornais e há alguma pesquisa, é que efetivamente as competências financeiras estão a ser atribuídas ao município em conformidade com as competências que têm acabado. A gente acha que ao passar os serviços têm que se equacionar o cheque, o cheque também que vem junto. Naturalmente. Quer dizer, não basta dizer, eu agora construí uma casa e só tenho verbas para fazer o telhado. Da ação do município, da autarquia da Câmara Municipal, nestes 4 anos, o que é que releva de positivo e de negativo aos candidatos? Olha, eu penso que daquilo que tenho lido, uma das preocupações desta Câmara é arrumar a casa. Aliás, acho que até foi um termo do Pinto Moreira, num debate que esteve aqui, que é em relação a uma prioridade, que é liquidar as dívidas aos fornecedores. Acho que, penso que nesse aspecto... Comprir o pleno assinamento financeiro. Foi obrigado a compreender. Foi obrigado até por aí, até por aí, até por aí. E acho que isso é... Agora, tenho tido outros investimentos, mas acho que também um dos aspectos que eu valorizo foi a aquisição, por exemplo, de alguns imóveis para a propriedade da Câmara, em vez estar a pagar. Por exemplo? Deixar a pagar-rendas. Em vez de deixar a pagar-rendas... Deixar a pagar-rendas, utilizando imóveis públicos que estavam parados. Que, em vez, é uma despensa e não só pode ser espaços para dar apoio ao município, como pode ser espaços... Para se considerar que foi uma boa gestão eliminar rendas, espaços... Deixar a pagar-rendas e passar como quase, por exemplo, do Centro de Línguas, do IPJ, etc. Sim, sim, sim. Por exemplo, o IPJ, absolutamente. E o Centro de Línguas também. Não sei se é deste... É deste mandato. É deste mandato, não é? É deste mandato. De esta forma... Eu estou aqui, muitas vezes, saio daqui à meia-noite, uma hora... Isto... Não sei nada, não é? É uma cidade vazia, é isso? É uma cidade vazia. É uma cidade vazia. Aliás, os... 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 Alguns nós temos agora em... Um pandemia, com... com as medidas do surto epidémico, não é? Com o confinamento... E é! Era um tédio! Eu... Muitas vezes, nós ímos... Nós temos uma ação de intervenção fora do quadro das autárquicas. Fomos às muitas empresas, distribuímos propaganda, acompanhamos empresas com problemas que inundam recentemente, problemas que surgiram aí, encerramentos, só dizer, por exemplo, que um balanço que a União Sindicatos fez agora, até março, no distrito, no distrito, encerraram, encerraram no distrito, no primeiro trimestre de 21, verificou-se 645 empresas encerradas no distrito, algumas de cais no Conselho, e 49 casos de insolvência no distritadeiro, algumas das quais também aqui no Conselho. E isto o que é que conduziu? Tive consequências no plano do emprego. E quem é que é detingido para o desemprego? Naturalmente, primeiro, os precários, não têm um veículo efetivo com as empresas, e, prioritariamente, os jovens e as mulheres são as que são colocadas no... E o desemprego aumentou. Dos 6 conselhos que houve o aumento de desemprego neste... em relação ao período... Aqui há mais de 2.000 desempregados, neste momento, aqui no Conselho. Mais de 2.000. Mais de 2.000. Mais... Aliás, é um nível de desemprego que nunca houve, mais alto sempre. E é dos 6 conselhos onde há mais desemprego. Todos os outros diminuíram. E aumentou. Os 6 têm 19 conselhos, ou seja, 13 conselhos... Acha que é uma preocupação, neste momento, o desemprego em Oliveira das Meias ter aumentado? Naturalmente. E a própria Câmara, como fazem outras Câmaras, não sei se tem, estou a dizer, aqui não sei, me acompanho, peço imensa desculpa, aos ouvintes, mas estou a dizer aquilo que me veio da alma e do conhecimento que eu tenho. Há Câmaras que têm um gabinete de apoio às PMEs, às pequenas e médias empresas, que são 90% de decídio produtivo no país. As grandes empresas... E depois, aquilo que se coloca também, e eu ouço de alguns industriais, é da necessidade também de... Há... E há de conhecimento, temos aqui zonas industriais. Há Loureiro, em Cesar e tal. Agora, não sei se os preços são convidativos, porque o vejo é moda-plástico, sanidoso, a coisa... Mas achas que o município devia ter mais... melhor organização, ou ter... Organização no termo. Deveria investir mais nas áreas de acolhimento empresarial, nas freguesias... Naturalmente. Naturalmente. Para que a indústria pudesse estar perto das... Isso é que é uma política de proximidade. e... Para que os trabalhadores não tenham-se surcoar, nem as mesmas... Naturalmente. E pronto, porque... E acha que é que a Câmara Municipal devia ter feito mais do que tem feito na infraestruturação de áreas empresariais? Mas eu acho que as áreas industriais já vêm do outro... do outro mandato. Muitas delas. Uma parte delas, sim. A grande fatia já veio do outro mandato. Mas devia ser investido mais aí. Naturalmente, tem que ter as medidas infraestruturas, condições, apropriadas... Para ter empresas. Agora eu não sei. Se os terrenos são caros, se não, isso não posso... Mas acha que o município tem uma palavra a dizer? Naturalmente. Tem uma palavra a dizer. Se quer fixar... Eu conheci conselhos com Marouca, Castelpaiba, que multidacionais investir lá, como a CJ Clarke. E a Câmara deu os terrenos gratuitos. E depois deu mais terreno para a implantação da empresa. Então são como boboínos. O que é que aconteceu? Chegou a uma altura, eles... Desenreparam. Foram para outros países. Deve-se investir mais nas empresas locais. Nas empresas locais. E principalmente... Essas não saem do concelho. E principalmente, Eduardo, e principalmente nas pequenas e médias empresas. Não saem do concelho. Não saem do concelho. Que essas é que são necessárias. E nós temos aqui um tecido produtivo importantíssimo, que é os moldes, é o calçado, principalmente este. E também temos a agricultura, que também é na zona sul do concelho. E neste aspecto acho que a Câmara tem que dar. Agora... O seu mercado municipal estava a falar, eu acho que... Andou por lá? O que é que sentiu dos comerciantes foram dos comerciantes, naturalmente? O que aconteceu foi, pronto, eu tive... Você sabe, eu fui confrontado na sexta-feira por uma colega sua para eu dar um depoimento. E eu há coisas que não... Eu tinha conhecimento de alguma coisa. Eu não tinha conhecimento das questões no concreto, os elementos que voltavam para fazer o puzzle. Então, no sábado, desloquei-me ao mercado. Desloquei-me ao mercado com a convicção que era o papel da Câmara. Se a Câmara quer ter... E ainda por cima, uma Câmara de Particialista, não é? Que eu ainda deduzo que tenha um veículo democrático. Democrático. E eu até conheço muitos variadores. E conheço o seu presidente há muitos anos. E acho que para tomar uma posição destas, acho que primeiro devia-se ouvir quem vai ser atingido. Que são os vendedores do mercado. E acho que não foram... que não foram... que não foram... que não foram ouvidos e não foram ouvidos. Aliás, o que eles me disseram, não sabe, é que eu falei com... das diversas áreas, desde vestuário, hortícola, estalhantes, e charcutaria, bacalhau e tal. E não foram ouvidos nem achados. O que eles comentam é que isto, efetivamente, é uma traição, é uma traição aos vendedores. E vai aniquilar a curto e a médio prazo. Mas acha que a decisão da Câmara de Sepaltria poderia ser melhor se tivessem ouvido os comerciantes? Eu, se fosse presidente da Câmara, da CDU, a primeira coisa que eu faria, colocaria aos membros do meu executivo a esta medida, a esta solução, a esta alternativa, que eu já adirei, pode ser que haja outras. Mas para isso vamos ouvir a opinião dos vendedores. E eles podem ter também uma opinião em relação a um plano B de soluções para não ser... Não ia aparecer ali até alguma ideia dessa troca de opiniões, recolha de opinião. Naturalmente. Acha que os comerciantes, mesmo que fosse a mesma decisão, sentir-se mais confortáveis se tivessem participado num processo? Naturalmente. Eles estão... Eu não. Eles estão... Eu acho que eles vão tomar uma posição dura. Acho que eles vão tomar uma posição dura. Sobre o fato de não terem sido ouvidos. E acho que o que eles dizem é que muitos deles dizem que não vão para lá. Quer dizer, colocar aquilo... Eu até pensei que não eram as áreas todas, as áreas de venda de produtos, as áreas todas, num parque de estesamento subterrâneo, que é subterrâneo, num parque de estesamento que, naturalmente, sempre vai para lá. A Câmara deve ter feito uma parceria com o Itamarché para criar condições. Lá em baixo, quando foi no Parque dos Avelidos, colocaram lá relógios. No Abiro Campos. No Abiro Campos. No Abiro Campos. É Abiro Campos. É o difícil. É o difícil. Para a Serra Abiro Campos. É o estacionamento. É o estacionamento agora. É o parque de estacionamento. E me informaram que talvez não, porque está projetado lá um grande imobiliário, tal, 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 e como tal, tem que ser agora. E eu disse, está lá, mas a Câmara devia priorizar. devia priorizar o que é benéfico para os seus, para os seus, para os seus vendedores. A maioria deles são daqui. Uma grande apresentada eles são daqui. Outros não. E que vivem disto, não é? Quer dizer, eles já estão vivendo dificuldades muito grandes. Vivem no mercado, naturalmente. Não é isso. E vivem, viveram dificuldades muito grandes, por causa do encerramento das feiras e dos mercados. Vocês sabem. Agora reabriu. Estão reabertos já, nem há dois meses. E agora tem que mudar. E agora mudar pão, pão, pão. Aquilo é, desculpa lá, é o que eu coloco daquele, daquele imame muito antigo, é transportar as galinhas para uma capoeira onde está a raposa. Fala, Serginho, põem-te a ar-maché os comerciantes irem põe-te a ar-maché. É isso. Quer dizer, e depois não é isso. É, o que eles colocam, para além de ser uma traição, eles dizem, quer dizer, nós fomos atraiçoados. A Câmara não está-se a marimbar para os feirantes aqui de Oliveira de Meios. Está, está-se a marimbar. Acha que a Câmara está a marimbar para os comerciantes, como foi? Fui o que eu estou a dizer. Estou a transmitir aquilo que eles disseram. Aquilo que eles disseram. Números do mercado. Números do mercado. A Câmara está a traiçoar, está a marimbar nas formos ouvidos e deixados. E a Maria de Deus não quer ir para lá. E depois, nem que eles têm para ir para lá tem que ter condições e depois não é isso. É que isto coloca em causa. Os comerciantes sabem se vai haver transportes, se não vai, eles sabem de alguma coisa? Não. Eles não sabem de nada. Não sabem de nada. Se vai haver transportes, se não vai haver transportes. Aquilo que eu tenho que transmitir sou eu, não são eles. é que quando se efetuar ali as obras, como se ali dizem que vão fazer ali, não é um... Eu até pensei que era que há uma necessidade neste Conselho e eu digo aqui aos ouvintes que eu ouço isso desde desde que há poder local democrático neste Conselho sempre gerido pelo PSD só que neste mandato foi pelo PSD sempre gerido pelo PSD que se fala no Centro de Corredores de Transportes há há anos. Aliás, o Abelio Campos também dizia que se ia lá construir o Centro de Corredores de Transportes que não sei para onde que era para ali agora acho que vão abrir mais uma grande superfície o... Mercadona Mercadona é mais um, não é? é mais um é Alagardera O Centro de Corredores de Transportes o facto de ir ficar no sítio onde está o mercado acha que foi uma boa decisão? Mas eles dizem que não é... aquilo que... eu não conheço o projeto eu não conheço o projeto aquilo que dizem é que não vai ser no Centro de Corredores de Transportes como é o PSD sem Jornadeira e noutros aquilo vai ser um terminal sei assim que se diz tipo metro vai bem as pessoas mas os autocarros vão estacionar lá vão ter que ir não sei disso vão ter que ir tem que lá ir agora não sei porque tem que ter espaço e tem que ter vias de acesso e vias de acesso depois aí vai ser mas incomoda o facto a ideia dos autocarros irem passar a andar pelo centro da cidade para irem para lá e saírem de lá incomoda-se a ideia? não isso é uma pergunta um bocado subjetiva há obras que tem que se fazer e causa transtornos não é? qualquer obra em determinado sítio causa transtornos não é? aqui as obras no Caracas naturalmente só tem uma via é de casa de transtornos ali no mercado ainda por cima naquela localização naturalmente vai trazer transtornos agora não sei que alternativas depois de do âmbito de viário não é? como é que vão circular os autocarros? não sei não sei isso como é que vão circular? quer dizer tinha que ver o projeto tinha que ver o projeto agora é uma questão que acha relevante saber-se como é que vão lá chegar os autocarros e como é que eles vão circular? sim e eu acho para onde é que vão circular? para onde vão circular? nós o PCP não estamos contra ali a recolocação do mercado agora o que colocamos é dúbida dúbidas em relação do que é a concepção do centro de transporte o que é no concreto que vão ali fazer em relação ao centro de transporte exato tem que ter o espaço e não isso depois estão lá os autocarros estacionados durante a noite é isso portanto não há uns não tem tem algumas dúvidas sobre se o local para o centro de transporte é o ideal aquele que se anda a falar há décadas se é o ideal aquele local para isso tem dúvidas se calhar há outros locais não é? por exemplo fora do centro da cidade fora do centro da cidade fora do centro histórico no fundo o centro de transporte vai ficar no meio do centro histórico na cidade e acha que não está a ver como é que essa solução vai funcionar tenho muitas dúvidas o acesso aos autocarros o acesso como é que eles vão passar quando é que vão andar por que ruas é que vão circular tenho muitas dúvidas em relação a isso tenho muitas dúvidas porque tendo em conta vendo objetivamente aquela área e nós até é o pulmão da cidade no fundo é o pulmão da cidade é o pulmão da cidade sabe que há algum presidente da câmara também uma câmara que é ao nosso lado por causa da abertura do 8ª Avenida eu assisti a uma assembleia municipal que foram para lá os comerciantes todos em peso aquilo foi depois correu um bocado mal e ele dizia que nós temos um neste conceito temos um coração que é a praça da a praça e precisávamos de um pulmão então o pulmão era o centro era o 8ª Avenida e com o coração tinha aéreas uma artéria artérias tinha vertentes e tal e o que aconteceu? aconteceu estou a falar de Sérgio Madeira aconteceu que o praça Luísa Ribeira agora estão lá a fazer obras mas aquilo é que terminou o parque América o parque América aquilo só funciona o fechado mas já chega aqui o centro de corredores de esportes ficar no centro da cidade na zona histórica no fundo da área que é a zona histórica da cidade com a igreja ali acho que ficar ali muito pulmão junto ao gerente em público que não seria o melhor não é o melhor local para andar ali os autocarros a circular acho que não é o melhor local eu posso estar a ver mal até admito não sou arquiteto nem engenheiro mas acho que para o conselho de Dona Luísa Meios é o terceiro conselho do sítio com maior densidade populacional é a Santa Maria da Feira é a Santa Maria da Feira à Aveira e a Oliveira as Mães atenção isto tem 70 e tal mil 70 mil habitantes 70 mil habitantes o que quer dizer que para um para um para um para dar uma resposta porque nós temos aqui muitas lacunas não é nós olhamos muitas vezes quer enumerar mais algumas Oscar da experiência que tem do conhecimento do conselho que tem as lacunas que nós a vemos é que os transportes têm um grande déficit pelas freguesias não há transportes por conselho por conselho não é só aqui não é só aqui mas segundo o Oliver das Meios é o que estamos a falar não há um transporte adequado os transportes com horários adequados para servir o conselho para servir os moristos do acho que a cidade teria mais vida se houvesse transportes adequados para a cidade e isso versos que tinha mais vida das freguesias para a cidade essa parte que falou da vida de ser uma cidade no fundo deserta a maior parte das vezes teria mais vida é um tédio a noite é um tédio é um tédio teria mais vida provavelmente se houvesse transportes adequados das freguesias para a cidade de Vicente e isso pertence a dizer ganhava o comércio naturalmente nós temos que quer dizer nós não podemos aniquilar o comércio tradicional e com a abertura destas grandes superfícies agora parece que vão abrir um Mercadona aqui ao lado nós já temos o Lídio na Zona Estrela o Pinho Doce temos o Itamarché e agora Mercadona no centro da cidade naturalmente até para aniquilar o pequeno preocupa-lhes o pequeno comércio ou a bosta? Naturalmente naturalmente nós até por causa as questões do pequeno comércio e dos farantes apresentamos um projeto de lei acho que foi há dois anos até no âmbito da pandemia foi em 2019 2020 a extinguir o pranto especial por conta o PEC para os comerciantes e até para pequenas indústrias etc etc e isso é uma bonessa financeira não é uma despesa não é? é uma grande ajuda agora pá se sabe aí a lana caparina a rega bof grandes superfícies alguém é ver o município que está ao nosso lado é ver o município que está ao nosso lado construir o Rainha o Rainha no início estava todo ocupado sim e agora? pois e agora? estava assim comércio não tem comércio não tem comércio não tem comércio tem as coisas tem serviços tem ali uma cadeia entre aspas de serviços e nada porque vão em tem marcher tem lá tudo por isso é que eu digo se efetivamente se esta posição unilateral eu até digo desculpa lá acho que é uma posição prepotente de transferir sem ouvir os feirantes do mercado qual é a opinião do local e que condições eles colocam para fazer face à instalação dos materiais necessários bancas apostelhantes e tal é muito mal acha que foi uma decisão prepotente eu acho que é uma decisão prepotente porque quem vai quem vai ser prejudicado no meio disto também é o comércio circundante devia ser ouvido porque as pessoas se o mercado estiver a funcionar e se há um autocarro como já me disseram os autocarros por causa do problema da mobilidade determinadas pessoas que têm que vaiam bem daqui para lá porque o mercado fica deslocado não fica no centro porque o mercado ao sábado dá vida dá vida ao centro dá vida ao centro dá vida ao comércio e ao centro e ao centro não é não é só e ao comércio ao comércio do centro da cidade acho que a deslocação ao mercado para fora da cidade traz outro problema aos comerciantes que não só os feirantes mas ao comércio em geral naturalmente as pessoas depois se estão lá no intermarché não vêm às compras aqui à cidade vai não venha eu comprar uma peça de roupa comprar isto comprar aquilo ó Eduardo Costa se eu for à Rábida ou entro de manhã e saia à noite tem tudo não vou a hora até comer uma frasinha não vou lá portanto haverá um projeito também para todo o comércio naturalmente da cidade e é uma questão que preocupa o PCP naturalmente eu vejo aí conselhos que investiram em grandes espaços comerciais e que estão desabotados desabotados Óscar com outras questões vêm o ver das meias que este executivo que há quatro anos está no poder deveria ter feito alguma coisa mais o que é que analisa em termos da gestão autárquica feita o que é que acha que devia ter sido feito para além do que está a ser feito e o que foi feito Pronto, eu acho que uma das grandes prioridades nós no estamos a preparar também as nossas não sei se vai ter essa a pergunta em relação à preparação das nossas listas como é que está a ser Já lá vamos Já lá vamos Acho que uma das prioridades que nós vamos colocar é a defesa dos serviços públicos o serviço público é uma coisa muito abrangente é o serviço público em relação à saúde tendo em conta que também é uma competência do Estado mas há educação há a questão da água e o saneamento que efetivamente é uma lacuna e que é importante no século XXI 100% é uma bandeira do PCP será uma bandeira do PCP defender que a água deve ser municipal é uma bandeira é uma bandeira do PCP é uma bandeira do PCP como é uma bandeira do PCP isto isto as pessoas não têm não têm não têm memória ou faz de conta isto também as mutações políticas ao longo dos anos vêm de ser muito alteradas mas dizer aqui por exemplo regressão eu acho que também há uma coisa que se deve investir e está previsto aí foi colocado pelo Ministro das Infraestruturas de Portugal 100 milhões para a remuneração e modernização da linha de Valboa da linha de Valboa sim até 2025 até 2025 120 milhões 100 milhões 100 milhões 100 milhões e nós o que defendemos e posso dizer aqui que nós quando eu estava na Assembleia Municipal em 2008 foi proposto pelo PCP uma moção não só aqui neste município foi em todos os municípios onde circulava onde circulava a linha de Valboa só o Conselho de Santa Maria da Feira é que não aprovou a moção todos os outros desde Águeda Aveiro porque Aveiro também tem a linha de Valboa Espinho Oliveira de Meios São de Madeira todos e eu fui eu que levantei foi aprovada aprovada não sei se foi por unanimidade se foi por maioria mas ela foi aprovada da necessidade do ganho de investimento e nós fizemos uma petição fizemos uma petição naquela altura há 12 anos atrás em 2008 em junho de 2008 fizemos uma petição com 4.500 assinaturas enviamos a petição o partido o PCP fez um requerimento anexo a essa petição eu fui o primeiro proponente dessa petição reuni reuni com com a Refere com a CP e com a Secretaria de Estado Ana Paula Vitorino eu e mais uma eleita da Assembleia de Feira e um dirigente do partido e colocamos as questões naturalmente no ponto de vista de linha linha férrea a CP a Refere tinha uma competência a CP tem outra que é em relação às bilheteiras as bilhetes e tal o revestimento da Refere uma coisa é o revestimento da Refere a estrutura é da Refere o funcionamento é da CP e depois fizemos esse projeto e foi à comissão foi à comissão parlamentar e eu lembro que o relator foi o José Junqueiro que era deputado do PS do Citizel foi o relator e eu fui lá até que gostei de falar o nosso deputado Bruno Dias em 2008 teve lá o deputado Bruno Dias e o Guerra Junqueiro e nos teve nenhum deputado do distrito nem do PS nem do CDS nem do PSD e depois vêm agora todos a falar acho que em 2008 quando o PCP lançou e o Oscar na pessoa do Oscar lançou essa essa petição e essa ação nenhum dos deputados do distrito de Aveiro foi solidário com essa com essa petição para estruturar a linha e que agora em 2021 parece que estão todos alinhados em 2021 já vem anteriormente 19 e 20 exato porque nós em 2018 agora em 2018 ou 2019 uma vez mais apresentamos um projeto de redução sobre a linha acha que essa linha vai ser importante para a ligação ao Porto para aproximar o velo das e meias do Porto nós olha eu vou lhe dizer uma coisa eu independentemente disso uma vez fui reunir eu fui à Assembleia da República nesta questão fui à Assembleia da República com a Comissão Permanente fui à Assembleia da República mas fui a uma reunião eu já desculpe lá agora fui muitas coisas já foi há um tempo fui o seu Presidente da Câmara o APA e a Assembleia foi com o Exito Fieredo que já foi Presidente da Câmara que na altura era o porta-voz na Assembleia Municipal do PSD e eu não sei se foi o Miguel Portela que é hoje que era do CDS na altura que é agora o Presidente do ANSES do ANSES fomos e fomos recebidos lá e havia aqui um grande projeto um projeto megalómano com novas rotundas que desse acesso que houvesse aqui uma interligação de boguinha com a roda-baia da Transdev ligação às empresas epá era uma coisa megalómano e tanto que isso ficou tudo no papel ficou tudo no papel mas era uma coisa bonita era uma coisa bonita era uma coisa bonita era uma coisa bonita estava bem feito agora não foi nunca sofrido papel não foi feito papel é preciso o necessário dinheiro agora pode ser agora com a Bazuca que desse jeito com a Bazuca que vem para aí vamos lá ver poderia ser oportuno agora mas na altura pareceu-lhe um bom projeto foi pareceu-lhe um bom projeto encornava a parte ferroviária com a rola viária e aquilo que nós dizemos é que a linha quando chegar a Saspinho a linha tem que ter um acesso à linha do norte claro não se calhar como agora que é preciso um acesso direto à linha do norte para chegar ao Porto era uma modernização com cabeça troco e membros ou seja não se pode fazer quando se faz projetos de alguma profundidade e com um forte investimento não se pode fazer um projeto para o presente tem que ser um projeto para o futuro por isso é que eu digo que em relação por exemplo ao centro de transportes tem que ser um projeto para o futuro sim exato é uma obra para 20 ou 30 anos é verdade não pode ser para dar a resposta são 5 milhões de euros de investimento que tem que ser vistos a 20 ou 30 anos não vai estar ali 20 ou 30 anos seguramente sim sim as coisas mudam mas pronto por exemplo para aquilo que fizer em Valcã gastar está por aí aqui ao lado até um município num dizemos um semi-rural o investimento que fizeram em Seja Madeira é um investimento aliás até tem lá um tapete rolante numa zona virada para o centro de transportes sim uma zona rolante que as pessoas saiam e vão diretamente ao comboio saiam ali perto do comboio só que isso está a funcionar acha que o centro de transportes deveria ficar junto da ferrovia para que as pessoas circulem uma interligação entre a ferrovia isto é as pessoas vêm de Porto e têm que pegar autocarro e não terem que ir até ao centro da cidade a pé naturalmente para pegarem autocarro eu conheci um presidente da Câmara aqui do município que o colocava por isso é que depois eles vêm agora estes 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 alguns partidos pronto penso que são estes terrestres mas agora é que se lembraram que evidentemente isto é isto de uma boa até no ponto de vista turístico a linha de uma boa até no ponto de vista turístico mas acha que os transportes rodeiares iam ficar juntos ferroviares junto da linha o local ideal para o centro que os transportes iam junto à ferrovia sim naturalmente e eu estava a dizer que houve um presidente da Câmara aqui ao lado que disse que havia um metro à superfície que viesse de Gaia até Sérgio de Madeira um metro à superfície então e a quê? terrenos? caças? não pode ser quer dizer o que se tem que se aproveitar eu acho que um dos problemas técnicos é a métrica da linha a métrica que isso parece que há quem diga os engenheiros tem que ser uma linha nova completamente sim põe isto porque tem que espregar terrenos tem que ser agora eu queria dizer com isto que pronto que as coisas têm que ser feitas com projetos têm que ser projetados com cabeça de todo o mesmo se fosse presidente de Câmara o que é que fazia? em relação a quê? se fosse presidente da Câmara que medidas é que tomava para o Conselho de Oliveira das Meias? pronto eu acho uma das coisas é efetivamente a água e saneamento a água e saneamento era a primeira prioridade era uma grande prioridade uma outra que é uma que eu viajo viajo muito e nota-se logo que estamos a chegar ao período eleitoral é a rede viária a rede viária a rede viária e obras mas não é só aqui não é só aqui infelizmente é as obras do ano eleitoral é o ano eleitoral por isso é que aqui há um mas acha que a rede viária está em mau estado está 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 muito em mau estado é isso? está 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 acha que tem vindo a prejudicar está em mau estado mas também as obras têm que ser feitas com o objetivo de cabeça de trancamento não é? fazer buracos esburacar passar um bocado de areia e depois fazer buracos pôr os canos do gajo natural depois pôr os carros para a volta fora quer dizer está sempre em obras quer dizer em 10 anos aquela via não está a ideia que tem é que as vias do concelho os 300 km de vias tem concelho que está em mau estado está em mau estado está em mau estado necessita necessita de forte investimento de medidas de asfaltamento até uma das críticas que faz este município é ter deixado de agradar já vem de trás já vem de trás já vem de trás já vem de trás mas não não fez a intervenção que esperava eu pensei que eu fosse eles estão a fazer uma grande investimento no veia do cocujens quem vai da estação lá para cima do farmácia do Bessa mais à frente um bocadinho estão a fazer ali daquele eu até morro lá perto e eu até pratico atletismo e aos domingos passo-se sempre lá estão a fazer aquilo e quem está em terraplanada tem aí pá aquela é uma obra porque aquilo era para eles já era uma estrada nacional era uma estrada nacional há muitos anos aliás eu até entrava além e disse já entraia em Olivares de Pes em Paralelos ainda bem que está a ser algo controlada isso é bom não, isso as obras de rede de ar são fundamentais depois deveria haver maior atenção à rede viária é isso que eu acho que eu quero transmitir uma também que aqui sendo um investimento do Poder Central era a questão da linha da linha da linha do Alvoguer que eles chamam a linha de Bouguinha que não sendo acho que sai esta perspectiva e este anúncio do Ministro de Tela dizer que está previsto 100 milhões para isto opá os municípios que estão que vão ser servidos por a linha de fé que estão só não está a ser servido de Olivares de Meios para ser nada que está a ser um grande investimento de várias pessoas de táxi não dá não dá e as estações agora abriram-se para a gastronomia já querem dizer que vão fazer um espaço cultural na estação de Cucujães parece que sim é pá não dá aqui é uma estação eu até deduzo não sei mas devia ser requalificada mas para o serviço da linha eu acho que sim podia ser uma coisa paralela podia ter uma coisa que se nota nota-se em algumas estações da linha do norte o que é que tem tem a bilheteira e tem um bar sim tem bar alguns até tem uma área cultural uma área cultural e tal pronto eu acho que que devia ser quer dizer não estou contra quer dizer é preferível é preferível utilizar aqueles passos depois de desinvestimentos para a juventude para as coletividades do que estar abandonada do que estar num estado deplorável mas preocupa-me preocupa-me que as estações estejam a ser desmembradas nas freguesias por onde passa o que passa e por onde vai quando vai passar eu acho que sim efetivamente este investimento deve ser um investimento na sua amplitude eu acho que as estações são da competência da infraestrutura o mercado municipal centro de transportes linha de acesso o foguinha as vias de comunicação que podiam estar no melhor estado mais alguma coisa na sua ideia que o município devia ter feito tu ou o que devias estar a fazer estava a ver aqui porque eu coloquei aqui o município agora perdimos no meio dos papéis faz favor tens o tempo todo para poder buscar as suas notas tem aqui as notas as ideias que quer transmitir pronto há efetivamente também outras áreas que eu acho que não tem havido muito investimento nesta área que áreas são essas? é a habitação social a habitação social acha que devia ter havido maior investimento deve haver até para fixar a juventude sobre os jovens acho que não há rendimento não há rendimento foram efetuadas ao longo dos anos algumas habitações ali em eleições etc mas devia haver maior habitação social mais habitação aqui não há muitos espaços devolutos como há em outras muitas habitações devolutas falta a habitação sobretudo para jovens e para pessoas mais carenciadas e depois também a importância da atividade cultural porque nós precisamos também de mais cultura de cultura e aprendendo os belíssimos espaços que nós temos neste concelho nós temos a praça da cidade a praça da cidade que é um boníssimo espaço eu já fui ver ali o anteriormente havia haver maior investimento em cultura na cultura é verdade que agora naturalmente por medidas que foram necessárias de saúde esteve encerrado nós temos ali um arquivo municipal muito bonito muito importante lá em baixo nós até já já agora aproveitar que estamos a comemorar o centenário do PCP que vai que foi desde 2019 que vai até março de 2022 que tivemos o lançamento do livro na biblioteca cedemos-nos a biblioteca no dia 4 de março nós agradecemos a biblioteca e à senhora vereadora que também nos presenteou com a sua presença e temos pedido por exemplo aqui o arquivo o arquivo municipal o arquivo municipal para expor uma exposição sobre os 100 anos os 100 anos de PCP os 100 anos fala na juventude acha que o conselho oferece condições para os jovens de fixarem de trabalharem de empreenderem no conselho? eu acho que este conselho no plano etnográfico nós o tivemos temos até é evidente que a juventude não gosta das bandas mas temos as duas as bandas mais amigas não gosta não tem grandes escolas tem grandes escolas eu fui ver eu fui ver agora o espetáculo que a câmara promoveu o espetáculo dia 25 de abril o género foi um espetáculo notou-se que os instrumentistas eram jovens todos jovens aliás nas escolas de música tem grandes tem muitas escolas de muitos jovens e são as duas escolas mais antigas do país são as duas escolas mais antigas do país a de Pinheira Bambosta e a de Santiago acho que é a mais antiga a banda mais antiga é a banda mais antiga e deve-se potenciar isto para haver a escola e tal e dar alguma animosidade no âmbito cultural para atrair jovens no fundo naturalmente portanto um programa mais virado para os jovens o Eduardo Costa fala aqui falou-se aqui anteriormente que já se fala há muitos anos já vem de outros presentes junta o espaço o espaço lazer por exemplo em Cucujens naquele espaço milita lá da junta há quantos anos se anda para Valarque investir lá o anfiteatro o anfiteatro o anfiteatro eu acho que é muito mal para o município se fosse presente na cama quer dizer isto tem que ter um seguimento quer dizer vou fazer aí um auditório para depois estar vazio tem que proporcionar tem que haver atividade naturalmente tem que haver atividade mas voltando à questão que falou um bocado dos jovens falou na habitação na falta de habitação para fixar os jovens acho que o Conselho tem condições para fixar os seus jovens a continuarem a sua vida fora no Conselho tem eu acho que tem e tem condições de infraestruturas agora tem é que proporcionar o resto nós temos muitos jovens que têm bandas muitos atuam em garagens se calhar nós por exemplo no âmbito da festa do Avante não sei se sabem nós temos o que chamam o palco dos jovens valores e o que é fazemos espetáculos no distrito ou em Conselhos para bandas novas para bandas novas jovens que depois se forem se ficarem em primeiro lugar ou em segundo vão atuar no outro Conselho ou no distrito ou no âmbito regional e depois vão atuar naquele espaço específico na festa e muitos deles depois são conhecidos e têm um percurso acho que devia saber mais iniciativas para os jovens mas foram na habitação para os jovens acha que falta que tem falta que beba a habitação social para os jovens hoje adquirir uma habitação uma habitação através de crédito é caríssima e nem todos sem acesso e não é isso e nos últimos anos e nem todos conseguem e não é isso e nos últimos anos pelos problemas de desemprego as pessoas também não têm condições claro em vez de ter só casa também têm necessidade de comprar o carro defende que vai haver uma política de habitação para os jovens social para fixar os jovens para começarem a sua vida isso é que efetivamente conseguia fixar aqui os jovens para começarem a vida e fixarem e trabalharem cá porque nós temos aqui polos industriais que trabalham muitas jovens sim é um grande polo industrial que trabalha muitas jovens e tem que ter é evidente que nem todos são do Conselho talvez mais mas no 80% são e deviam ter melhores condições de vida no futuro de vida é deviam ter condições de habita-obrividade e condições também no plano cultural no plano cultural eu acho que se calhar está quer dizer vai-se agora está-se a fazer agora quer dizer não deviam ter aqui outros conselhos para ter a cultura naturalmente e não é isso e espero que isto aqui o Caracas não seja um elefante branco espero que não tem esse receio Oscar? seja um elefante branco? não é a casa única 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 quer dizer que para não ser o elefante branco tem que ter muita atividade é isso que quer dizer é verdade muita atividade é verdade para não estar parado e ter um pouco de infraestrutura o Caracas ter atividade eu só estive duas vezes ao Gemini que eu tenho belíssimas condições eu lembro-me do Caracas que é lá e muitas vezes era a tomada de posse o Gemini é uma sala privada é mas pode quer dizer se for uma sala depurada a câmera pode adquirir aquilo se é que está fechado adquiriu a garagem para ser um centro cultural também parece que fala falam nisso e agora os vendedores até acham que se calhar para comandar estes dois anos podia ser um bom espaço a garagem gestina porque aqui eu tenho bastão o primeiro andar podia ser um bom espaço como condições a câmera adotar ali podia ser um bom espaço para estes dois anos que parece que é apontaram isso como uma solução não só o Abílio Campos mas também a garagem gestina acho que tinha condições para abrigar ali o mercado dizem eles dizem eles a opinião deles a opinião deles se tivessem sido ouvidos se calhar sugeriam isso sugeriam isso naturalmente eles acham que se calhar o Abílio Campos é melhor porque já lá estiveram claro e há feirantes que estão ali há 40 anos há 40 anos que sabem conhecem e que é a sobrevivência deles sim é uma sobrevivência muito agricultor já falamos sobre isso vale a pena Oscar mais coisas que o Novo das Meias devia ter e não tem e devia ter sido feito e ainda não foi o que é que se lembra de mais? vocês têm aqui 30 anos como autógrafo? não não eu fui eleito só no mandato de 2005 ah ok sim só teve um mandato como autárquico foi como autárquico como na Assembleia Municipal na Assembleia Municipal mas tem estado em Novo das Meias sim como dirigente do PCP nomeadamente teve cerca de 30 anos ou por aí em Novo das Meias como dirigente conhece muito bem Gonçalho conhece conheço fia para vivo que mensagem que mensagem é que deixa melhor para os eu acho que nós nós temos aí um problema complicado que foi uma medida no tempo do governo de Passos Coelho Paulo Portas com 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 o argumento que desprezista que era necessário condensar as receitas que foi a anexação das freguesias a União de Freguesias a União de Freguesias o partido foi sempre contra a CPF foi sempre contra as União de Freguesias e o gabinete técnico isto foi implementado em 2013 à rebelia dos municípios à rebelia dos municípios porque eu estava num concelho em que a maioria era do PS ou uma freguesia que foi anexada do PS em outra do PS e duas do PSD em que a Assembleia a Junta a Assembleia foram contra dessa freguesia foram contra fizeram um referendo foi à Assembleia Municipal a Assembleia Municipal e a Câmara do PS foi reprobado e o gabinete técnico decidiu foi o vácuo consumado e este argumento e este argumento de que com a agregação que era uma política de proximidade isto é um bluff é um bluff porque nós vemos aqui esta esta mega freguesia esta mega freguesia chama-me de mega freguesia que tem à volta para aí 30 mil eleitores não? tem 20 mil eleitores para isso 20 mil eleitores como é que o Presidente da Junta dá a resposta? porque o Executivo tem condicionantes gente a tempo inteiro e não gente a tempo inteiro como é que responde quer dizer ou dá a resposta só ao seu umbigo que é o centro perdeu-se a proximidade naturalmente perdeu-se a proximidade dos cidadãos naturalmente o Oscar defende que se devia retomar as freguesias o partido tem uma posição e tem uma posição e já há vários projetos avançou na Assembleia da República e em 2019 avançou um projeto na Assembleia da República e depois entra aqui a demagogia Eduardo Costa aqui entra a demagogia dos partidos porquê? mas apresentamos um projeto com esta matriz ou esta orientação essencial da reposição das freguesias que nós chamamos foram mil freguesias que foram anexadas foram batidas no fundo foram batidas há freguesias não mas as juntas as juntas as juntas não se mantêm e muitas até se mantêm eu conheço municípios sim mas as reuniões freguesias agora as reuniões freguesias vieram retirar as juntas e o poder de qual juntas freguesias juntas freguesias efetivamente o poder isto é Pinheiro da Imposta e Palmares da Trabanca tem só uma junta quando tinha três juntas próximas das proporções acha que devia manter-se esse quadro? nós o que propomos isto é que fico bem brincado nós o que propomos nos projetos de lei é porque agora passado dois mandatos isto agora é muito complicado não é? estar a desagregar isto é muito complicado porque há freguesias que para eles foi acham que foi benéfico e é um projeto que o partido coloca que que as freguesias que tiveram ações reivindicativas contra a nexação essas freguesias deverão continuar a lutar e ser desagregadas o que quer dizer é que deve-se dar a palavra aos fregueses em cada freguesia aos habitantes de uma freguesia principalmente àqueles que já se manifestaram que na altura manifestaram que fizeram mandar passando edições a nós referentes aqueles que já na altura se manifestaram contra a fusão das freguesias mas acha que as freguesias deveriam ser ouvidas para ver se continuam em união ou se querem manter-se como freguesia ou ser ouvidas isso é uma coisa da democracia acha que não foram ouvidas no fundo muitas foram ouvidas aquele conselho do governo das mães por exemplo que é que defende nós temos algumas três três temos a da cidade que é que se referiu são três temos três e duas em lugar de cá tem dele acha que estas freguesias deviam ser ouvidas os cidadãos de cada freguesia para decidirem o que é que querem eu acho que eles independentemente pensavam que aquilo era uma coisa seria melhor e não foi não foi eu nunca queria referir nomes mas também um presidente da junta adversário como outra opção política que tem colocado as mãos à cabeça com esta fusão pensou que aquilo efetivamente ia correr bem e depois não correu bem acha que as mulheres freguesias correram mal naturalmente correram mal foi foi um mau negócio porque efetivamente é a política de proximidade acabou a política de proximidade é isso acabou porque o presidente da junta tem tem 24 horas se os serviços estavam perto do cidadão e ficaram longe foi 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 efetivamente o grande déficit e isso sente-se portanto o poder no qual perdeu perdeu na sua génese de estar próximo sim e grandes obras não é porque pois há os orçamentos e cada vez são mais retidos não é vai-se desmiofrando desmiofrando as transferências do poder central para os municípios e para as freguesias vai-se restringindo restringindo pois faz as obras que foram necessárias necessárias e se calhar com 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 evidente que agora eu até admito que agora seja muito difícil em muitos em muitas as freguesias que foram congregadas seja muito difícil desanexar naturalmente isso vai ser difícil mas há outras que se calhar não foi a melhor solução sim senhor e por causa daquilo que eu disse e há um presente junta que bateram palmas na altura e que hoje disseram na conclusão do PCP as expectativas foram groadas não foram e há um bluff como disse essa situação de que era uma melhor solução não foi uma melhor solução para o poder local quem está a ser beneficiado são as sedes das freguesias onde a sede está é que está a ser beneficiado e as outras freguesias ficam mais periféricas as periféricas é que estão a ser os cidadãos ficam mais longe do poder de decisão é isso ficam mais longe do poder de decisão aos periféricas é que estão a ser costumos dizer as mais precárias Oscar mais uma última mensagem queira deixar aos alemereenses neste balanço autárquico pelo tema que hoje estamos a falar acho que a questão a questão da saúde é uma questão importantíssima é uma questão importantíssima nós fomos confrontados com esta com esta com esta surto epidémico da dificuldade de funcionamento das extensões de assistência de saúde notou fragilidades para comeste surto epidémico não havia atendimento não havia atendimento não havia atendimento para a Covid muitas delas viraram-se objetivamente para dar resposta aos infectados e não se dava a resposta aos hospitais primários às consultas esperar-nos horas dias não se é atendido médico não era presencial é petrofone eu tenho que até falar por mim portanto acha que os centros dos conselhos não estavam preparados nem com capacidade nem funcionaram bem nesta pandemia e depois também tinham meios humanos suficientes meios humanos insuficientes também agora existiu investimento da contratação agora há aí polémicas não interessa agora há aí polémicas que vão despedir vão acabar a contratação dos enfermeiros que foram para que estiveram a trabalhar que reforçaram reforçaram não era com um vínculo efetivo é um vínculo precário e agora depois de agora do da melhoria do país portanto acha que deve ser melhorado melhorada a capacidade dos centros de saúde dos centros de saúde e mesmo do nosso hospital e do hospital também e mesmo do nosso hospital em relação à resposta de ser básico tem alguma ideia sobre o nosso hospital Oscar alguma ideia concreta sobre o hospital da Oliveira das Meiras de São Miguel tenho então do hospital de São Miguel até estive lá já internado um tratamento de um problema de saúde grave que eu tive que fui transferir do São Sebastião dos cuidados intensivos não dos cuidados intermédios desculpem lá para aqui fiz o resto de tratamento daí mas tenho o desmembramento daquele hospital acha que está a ser desmembrado foi desmembrado foi começando pela valência da maternidade que é do meu tempo tinha uma boa fama na região era do meu tempo tinha era uma boa fama foi uma posição de partida uma boa posição de partida e que o ministro na altura era o Correio de Campos o ministro da saúde que na nossa ótica era o cobeiro dos hospitais que achou e nós tínhamos uma administração daquele hospital que era conivente com o encerramento da maternidade ainda por cima era um pediatra não interessa aqui o nome a Câmara era do PSD de acordo o Governo era do Partido Socialista também estava de acordo e nós andámos a lutar nós fizemos uma então o PSD lutou contra fizemos uma regília fizemos uma regília porquê? porque eu acho que esta maternidade durante este percurso até 2007 ou 2008 foi o ano em que se roubo em que se roubo o hospital tinha boas condições em relação à valência da maternidade e ao obstetra pediátrica no tempo do governo Santana Lopes foi investido milhares e milhares de contos que na altura não era contos acho eu era contos foram investidos no bloco pediátrico quer dizer se vão fechar a maternidade porque é necessário portanto acha que o hospital tem sido esvaziado nas suas funções sim foi esvaziado muitas valências isso foi não posso agora dizer quais foram foram muitas muitas e o PCP acha que foi um erro naturalmente concentrar concentrar tudo a dizer que isto é olha é tal e qual as mega freguesias concentrar tudo numa mega concentrar tudo no hospital de São Sebastião é para acontecer o que está a acontecer agora e a saúde fica mais estante isso quer dizer também fica mais estante e as pessoas não são atendidas corretamente há uma concentração não há uma concentração é ao contrário da centralização as pessoas estariam mais bem servidas a população se o São Miguel tivesse mais valências mantivesse valências e tivesse mais efetivamente porque o hospital de São Miguel não era só para a população de Oliveira é para a população de Oliveira Valcâmara até alguns da Breguiria da Breguiria Vinha aqui vinha aqui até se calhar alguns de Estarreja porque também se enrolar a urgência dos fãs de Salreio na altura fecharam uma série delas fechou a de Sanja Madeira fecharam uma série delas quer dizer o Correio de Campos depois detiu-se acha que foi um dos erros na saúde foi esvaziar o hospital de São Miguel por valências e identidade agora estamos lá agora recentemente até de subir um documento falei com a antiga diretora diretora de serviço de urgência que me informou que os hoje não estavam funcionários prestavam a dar resposta ao Covid era uma valência diretamente para o Covid eram só as consultas nas outras áreas e tal agora vamos lá ver o que é que vai porque há lá uma sub não é um serviço de urgência básico não é um serviço de urgência básico porque na altura na altura os políticos não o PCP foi sempre contrário a força política o PSD o CDS e o PS no Conselho em alternativa ao encerramento ou encerramento de transferência da maternidade com o argumento que aquilo não tinha os partes suficientes no ano tinha que ser 1500 partes não tinha atividade suficiente para manter a maternidade para manter o Obstreta o Anestresista o Samba Bluff que então as clínicas gravadas já tinham todas as vejadas pá e então o melhor era transferir só fazia já fizemos aqui houve há dados estatísticos que se fez aqui mais de 1500 partes nesta área foi esvaziando foi esvaziando 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 é evidente até não se certificar até não se certificar até com o argumento de não se certificar não e então a justificação do Ministro é que não se certificava no plano económico não se certificava no plano económico e esquece as pessoas é isso que quer dizer não é? uniu para a parte económica e uniu para as pessoas eu até me lembro do governo do António Guterres que dizia primeiro as pessoas depois o dinheiro exato foi nas campanhas de partilha do senhorista na altura exatamente por isso já está a ver depois é ao contrário ao contrário quase a saúde do senhor ao contrário economia primeira e depois as pessoas as doentes em seguida sim senhora foi temos aqui um problema complicado na saúde que é isso que nós batemos que é os hospitais privados estarão a servir à custa dos nossos impostos da falta de serviço público da falta de serviço público instala-se um hospital privado porque um doente um doente se for vai é tratado num hospital privado mas se for necessário vai para os depois é transferido para ser tratado no hospital público porque lá é que tem boas condições sim senhora foi o estado do conselho e o balanço feito pelo PCP através do coordenador da conselhia Oscar Oliveira obrigado Oscar muito obrigado por este esclarecimento da posição do PCP sobre vários assuntos de muito interesse para o conselho a posição do PCP sobre esses assuntos e outras perspectivas teremos oportunidade agora que é um ano eleitoral de ver outras coisas que o PCP tem para o conselho neste momento ficou aqui o balanço que o PCP faz deste mandato autárquico o estado do conselho e as ideias defendidas pelo PCP sobre vários assuntos de interesse para o conselho do governo da semestre Oscar Oliveira faz favor Oscar mas agora já agora que se mudarem a sua prioridade eu até estava a ver aqui faz favor Oscar faz favor quer isto também portanto porque nem tudo a Câmara faz mal há coisas que faz bem eu aproveitava esta oportunidade de estar aqui fazer um apelo aos ouvintes olivarenses como é deduz e devia ser do conhecimento público que a CGDP a CGDP a intersindical a CGDP está a comemorar o seu cinquentenário cinquenta anos de grande intensíssima luta e ação reeducativa na defesa dos trabalhadores nas várias áreas e nesse aspecto como está a comemorar os cinquenta anos e até recentemente se comemorou a semana passada o dia mundial dos trabalhadores o dia 1 de maio a Bruteca Municipal Ferreira de Castro convidou a União de Cincaço Aveiro para lá fazer uma exposição sobre este percurso dos cinquenta anos dos cinquenta anos dos cinquenta anos da CGDP da União de Cincaço Aveiro das lutas e tal e eu fui lá estive na apresentação foi no passado a exposição está patente de um de maio a trinta e um de maio portanto convido os alunos a apresentarem vale a pena ver por custo das lutas tem lá lutas também tem um um vídeo a passar simultaneamente tem lá uma belíssima exposição sobre as lutas do distrito sobre as lutas e que é fundamental tenho conhecimento que por parte da câmara e da parte da sabreadora com essa responsabilidade do perigo cultural há uma perspectiva de convidar através das escolas os alunos para fazer para ir visitar também para não banquear como estão a banquear o 25 de abril agora não interessa aqui o processo relacionário já falamos sobre isso no dia 25 pronto porque falta haver aqui portanto o Oscar convida os alunos a visitarem a exposição sobre os 50 anos da CGTP a nível da luta que teve no Cintaveiro nestes 50 anos na biblioteca municipal de Ferreira de Castro acho que é um bom ensinamento que vai estar em exposição até o dia 30 durante o mês de maio durante o mês de maio fico aqui convido aos alunos a visitarem a exposição dos 50 anos da CGTP que está patente na biblioteca municipal Ferreira de Castro até ao final do mês de maio Oscar muito obrigado por este tempo por visitar o convite acho que tenha respondido da minha forma vocabulária responder aquilo que o senhor jornalista colocou estou sempre à disposição dentro dos meus condicionamentos cá estou também tenho outras não estou só em Oliveira de Meis mas será sempre algum tempo para nós também tem e eu gostei eu gosto muito de Oliveira de Meis estou-lhe a dizer eu sou natural de espinho não está a ser cá acabou não continua continua em gravação mas diga eu sou natural de espinho espinho natural mas vivo em Cocujões não não eu vivo em Cocujões não eu vivo em Passeio da Madeira em 1980 por contingências da minha vida da minha namorada que é é Sérgio Nense filha de um chapeleiro da FEPSA recomendo recomendo lerem o Unhas Negras Unhas Negras recomendo lerem o Unhas Negras do João da Silva Correia que é um homem de Sérgio da Madeira não de Sérgio da Madeira ah sim é de Sérgio da Madeira foi para Sérgio da Madeira mas é natural de Sérgio da Madeira tem vários livros vários livros é um escritor de referência é um escritor de referência Unhas Negras é que ficou convido e não só ele tem outros livros para verem o que é o que foi a luta da indústria chapeleira em Sérgio da Madeira em Sérgio da Madeira nos anos 40 50 etc mas o Oscar então viveu em Sérgio da Madeira viveu em Sérgio da Madeira desde 1980 e o que eu verifico e depois tive responsabilidades políticas vir aqui para o Conselho em 82 a primeira tarefa que eu tive foi ajudar a preparar as listas em feijões e o primeiro presidente da junta é hoje o o o José Santos que é da do Sérgio da Oncela não para o Leite o José da Oncela claro que agora é presidente da junta do Sérgio não acho que não é esse ah outro José Santos o José Santos que é agricultor que acho que é o presidente da ah do Fajões o comendador o comendador nós estamos a ser dos comendadores pronto o comendador foi presidente da junta na altura era sim senhor então eu era um jovem na altura então encobriram-me dessa tarefa de eu ajudar a construir lá isto e conseguir ter uma lista da APU na altura muito bem muito bem conheci outros teve uma primeira uma entrada boa no Conselho conheci o o Jorge Paira muito bem muito bem aliás vem a ser presidente da junta também sei conheço-me também conheço o Luís Filipe e conheci o 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 na na companhia seguros AFRO ali no cinema empreendedor em Amafro sim senhor ali já tem o histórico de ligação à terra a região e à terra eu acho que mesmo se seja Madeira porque se seja Madeira fazem as noites de verão na época certo julho e agosto fazem, aqui não. E acho que é uma coisa que deviam fazer aqui. As noites de verão. Uma coisa até que se envolvesse também a associação comercial. Os comerciantes também. Os comerciantes. Que houvesse aqui uma sintonia. Ateria mais gente. Ateria mais gente. O que é que acontece? A malta vai daqui, vai para o furador. Pois, vai para a feira. Para as pessoas fixarem aqui tem que se fazer atividade. Há aqui alguns baresites. Os jovens conhecem os bares ali. Vamos lá ver. Parece que as obras vão se... Está agora até a perspectiva de fins de meio. Tenho alguma... Que conclusão seja disso. Aquilo vai ser muito bonito. Os repuxos. Mas provavelmente que os repuxos da água não entram por jogar para os cafés dentro, não é? Da colmeia e do coiso. Como aconteceu anteriormente com a Chaminé. Eu lembro disso. Mas, pá, acho que o município devia olhar para isso. Dar mais vida. Dar mais vida. E mais. E mesmo, mesmo. Eu penso que o PCP teve aqui um papel importante nesta questão das pessoas estarem na rua. Vocês não imaginam o que foi o primeiro de abril. O 25 de abril. O ano passado o 25 de abril foi cantado às janelas. Vocês lembram-se, não é? Provido no âmbito das associações culturais e tal, tal, tal. O 1º de maio, estiveram 1,2 pessoas em abril e coisa. Este ano não. Com as devidas regras. Com as devidas regras. Com as devidas regras. Com as pessoas foram para a rua. Com respeito das regras. Mas quiseram ir para a rua. Vocês viram, abriram-se a restauração com estas novas... É pá, uma coisa doida agora. É evidente que se dá-se a ultrapassar limites. Tem que se manter regras. Tem que se manter regras. Tem que se manter regras. E... Mas foram as coisas. E as pessoas, pá. Eu não estou aqui dos jovens. Acho que os jovens são impecáveis. Que muitas vezes a responsabilidade... Acatam as responsabilidades... Andando para as costas. Os jovens é que são os responsáveis. Não é bem assim. São outros também. É tudo. Pá, mas eu acho que as pessoas têm necessidade de ir para a rua. Têm necessidade depois deste... E vir para a rua. E nós vamos fazer a festa do avante. Muito nos critério no ano passado. Desde o Presidente da República... Mas foram mantidas as regras. As regras. E não abriam o caso de Covid. Foram mantidas as regras. E exigimos só... Aliás, as regras impostas para a Secretaria são as falas únicas. É uma festa. É uma festa que mete lá milhares e não é? E exigiram-nos só 30 mil pessoas. Uma festa que tem lá milhares e milhares. Com a diversidade cultural, política, desportiva. Porque aquilo não é só política. Porque tem desporto. Tem muita coisa, não é? Tem uma grande diversidade cultural, desportiva, musical, etc. E realizou-se na mesma, apesar de... E este ano, apesar de... Realizou-se com todas as medidas. Mesmo o nosso espaço tinha medidas. Tinha linhas onde iam buscar a senha, linhas de circuito. Linhas de circuito. Respeitar as medidas de segurança na altura. Isso é que é fundamental. Impostas para desligar-se. É fundamental. E este ano também vamos fazer a festa. E como tal, acho que aqui a malta... Não vai haver aí... Não vai haver agora as noites brancas, não é? Pois, não pode haver. Não pode haver, não é? Não pode haver, não é? Se calhar vamos levar-se para o ano. Opa! Mas eu acho que temos aqui condições. Tal como foi o espetáculo do 25 de Abril, no Gemini. No cinema Gemini. Pá! Há esta capacidade. X. Como é a ocupação da biblioteca. Só pode lá... Eles agora dizem, até que nos casamentos tem que estar 50%. Se for um espaço para 300 pessoas, 150. Se for para 1.000, 500. Opa! Nós temos espaços bonitos. Temos! Praça da Cidade. Tem condições belíssimas. Organizando bem as distâncias, etc. Pode-se fazer alguma coisa. Pode-se fazer alguma coisa. Pode-se fixar no verão. Na primavera, no verão, as pessoas... O jogo que o Oscar está a recomendar é que haja atividades no verão, respeitando as regras de segurança, mas que haja atividades. Sim! Porque eu vinha aqui, mesmo não estando aqui, já vinha aqui, estava aqui quando estive aqui. Mas quando não estava aqui, vinha aqui. Durante 16 anos estive retirado daqui. Mas vinha aqui sempre às festas da Noite Branca e do Mercado à Mota Antiga. O Mercado à Mota Antiga também. O Mercado à Mota Antiga. João. João. Oscar, fui um prazer estar aqui. Eu agradeço. E voltaremos a estar. Estou sempre à disposição. Foi a voz do PCP sobre o balanço autárquico que temos feito com vários partidos e coube agora ao PCP e ao seu coordenador Oscar Oliveira dar-nos o prazer de estar aqui com a sua opinião sobre este tema. Muito obrigado Oscar. Eu agradeço. Até o próximo. Boa tarde. Boa noite.